Segundo dados do IBGE, a população de Santa Catarina teve um aumento de 9%. Hoje o Estado contabiliza 5.942.238 habitantes. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também revela que o número de integrantes por família diminuiu desde a última contagem. Passou de 3,53 para 3,14 moradores por residência. A pesquisa apontou ainda o aumento de habitantes na região litorânea. Por outro lado, as cidades do oeste apresentaram um número menor do que o previsto. Isso comprova que o êxodo rural se mantém no Estado.